Fala galera do YouTube, aqui é o Franz Rocha e Patrícia Aguilar, estamos aqui para mais uma aula de dança de salão, a gente está com muita alegria de estar voltando, a Patrícia ficou um tempo fora. Fiquei 40 dias de castigo, tive que fazer uma cirurgia, mas hoje o médico me liberou. E até acabou sendo um pouco mais, porque na hora que ela fez a cirurgia teve a pandemia, a gente está com a escola parada, desde o dia 18 de março, principalmente a gente que trabalha com dança está passando uma situação. A gente resolveu vir hoje aqui, nossa primeira aula, depois que a Patrícia fez a cirurgia, beleza? E vamos fazer então, vamos começar com o bolero, que eu acho que vocês estavam com saudade, aí depois manda para a gente aí, se vocês estavam com saudade da gente. E se vai querer alguma, manda para a gente também, se tem alguns passos que vocês querem, para a gente estar passando para vocês aí. Mas hoje é um passo muito legal, que é um, vamos chamar assim, um giro simples, que a gente faz com contorno. Com contorno. Né? E depois vai ter muitos desses passos aqui, tem muitas variações, que a gente vai estar lançando o bolero edição especial. O volume 2. O volume 2. Para quem está a primeira vez aqui, você viu que tem um recadinho que a gente vai colocar aí, que a gente vende videoaulas por download, tá? E aproveitando essa época de pandemia, a gente está colocando um precinho bem legal também, né? Então quem quiser... Tem promoções. Tem promoções, até para ajudar a gente também, né? O nosso sustento agora está sendo as videoaulas, né? E dá uma olhadinha aqui embaixo, ó. Tem o... O site. O site. E o WhatsApp é mais rápido ainda, beleza? Chega de conversa. E vamos para o passo. Chegamos. Você viu? Caramba, eu estou meio fora de forma, né? Beleza. Vamos começar por aqui. Giro simples, todo mundo já sabe. Nós estamos lá no bolero volume 1, né? Quem já tem ou já conhece esse passo. Então o que acontece? A gente vai abrir aqui, ó. Para o giro simples. Normalmente no giro simples, a gente mantém o braço no plano alto. Gente, existe três planos que a gente usa na dança, né? Plano alto, plano médio e plano baixo. Então é importante você saber disso. Então a gente vai usar agora o plano médio. Automaticamente, quando eu girar a dama para fazer o giro simples, olha o que vai acontecer. Ela passou o peso. Eu vou cruzar a direita e pisar a esquerda, ó. Automaticamente, ela se enrolou aqui no braço, ó. Isso vai acontecer natural. Se eu não colocasse esse braço aqui, olha o que aconteceria. A Patrícia, ó. Se eu não colocasse esse braço no pescoço dela, ó. Automaticamente, ela iria para o giro simples e a gente voltaria. Então o que acontece? A diferença para vocês aí é só deixar a mão retinha no pescoço dela. Ela vai fazer o giro simples, ó. Passou o peso, ela vai terminar com a perna direita, né Patrícia? E eu com a perna esquerda. Tá vendo aqui, ó? Ela tá aqui presa nesse momento. Bom, chegamos aqui. Se vocês observarem, é quase uma posição já de contorno, né? Ela tá com o peso da perna... Direita. E a perna esquerda tá livre. E a minha tá o peso da esquerda, o peso direito tá livre. Eu vou passar o peso dela, ó. E passo o meu peso junto, ó. Primeira coisa é passar o peso, ó. Só essa partezinha, ó. Passou o peso para a esquerda, passou o peso. Passou o peso. Beleza, contorno? A gente tem também nas videoaulas que a gente vende, né? Que são passos básicos, beleza? Não tem segredo, mas é um passo muito lindo. Tem muitas variações depois que vocês vão aprender. Tá? Aqui a gente começa a passar agora só coisas novas, né? Passos diferenciados que a gente vai criando, né? Que a gente vai pegando. Então, ó. Enrolei. Passei o peso, mandei à frente. A dama aqui já sabe, ela não pode virar, né Patrícia? E aqui, Daminha, eu tenho que estar com o meu braço à frente. Por quê? A hora que ele me chamar para pisar atrás, esse braço eu vou ter que recolher e passar pelo lado da minha orelha. Para mim não acertar ele, porque eu não estou vendo. Ok? Perfeito. E aí, ó. Eu passei o peso, ó lá, a mãozinha dela indo lá, ó. Vou subir. Legal a dama levar as costas até o braço dele, né Patrícia? Isso, eu mantenho o contato no braço dele, dama. Ele me chamou, eu abaixo o braço. E aí, voltamos. Sensacional esse passo. Vamos fazer desse ângulo aqui? Vamos. Agora, esse ângulo vocês vão ver mais do cavaleiro, né? Ó, vai e volta. Abriu. Ó, passei o peso. Um, dois, três, ó. Estou aqui. Lanço a dama para lá, ó. Com o braço aqui nela, ó. Vou lançar, ó. Lancei. Passo o peso, tem um peso aqui para ela passar para a esquerda. Passo o peso, eu espero esse peso e seguro. Eu fui aqui um pouquinho rápido, né? Vou fazer mais uma vez aqui. Vamos de novo. Estamos um pouco fora de forma, né? Vamos lá. Passou? Passou. Ó, transportei o peso, foi à frente. Ó, tá vendo esse peso? É isso que eu falei. Esse peso aqui, ó. Passou esse peso. Aí eu tiro essa perna, ó. E entro. E aí a gente fecha, beleza? Para a gente finalizar, como sempre, fazer esse ângulo aqui. Ângulo lateral, né? Diferente, ó. Abriu, ó. Girei, deixei o braço lá para ela. Legal deixar lá. Aqui, ó, agora, ó. Lanço ela, ó. Vou sair aqui, ó. E fechou. Chegamos aí a mais um passo sensacional. Lembrando, Damien. Vamos lá, os detalhes. O braço, ele só vai subir a hora que eu piso atrás, tá bom? Tem que sincronizar o braço com a perna. Faz mais uma vez, França, aqui mesmo. Enrolei. Levei meu braço à frente. Ele vai me levar para pisar à frente. O meu braço ainda está aqui na frente. Quando eu for pisar atrás da minha, ao mesmo tempo, eu recolho o meu braço. E aí eu só desço quando ele entrar na minha frente. Boa. Ok? É isso aí. Vamos ver desse ângulo aqui, ó, para a gente ver, né? Vamos lá. Você fica, para elas verem também, né? Abri, enrolei no braço dele. Aqui eu já levo ele na frente. A hora que ele me pede para pisar, eu posso até fazer um enfeite com a mão. Vou pisar atrás, recolho o meu braço. E ele veio, eu abraço. Cavaleira, ele está bem na frente, tá? Deixa a dama trazer o quadril para você aqui, ó. Para você continuar. E aí, chegamos. Que passo lindo, né? Lindo, né? Tem muitas variações depois que vocês vão aprender no que a gente vai estar lançando aí, né? Agora a Patrícia está pronta para dançar. Eu estava sem parceira, né? Fiquei 40 dias dando aula sozinho, né? Foi difícil, foi difícil. Foi difícil, mas graças a Deus está de volta. E também vamos torcer que passe logo, né? A gente está muito preocupado aí com o que está acontecendo aí. Mas vamos ter muita fé que vai dar tudo certo. Queremos agradecer a vocês, né? Isso. Desejando muita saúde, se cuidem. Isso aí. E de casa vocês podem já estar estudando. É isso aí. Se puderem conhecer os nossos vídeos e adquirir os nossos vídeos. E a gente está mandando por download agora, que vai no e-mail rápido, né? Precisamente correr e sair. E o pagamento pode ser no celular com o Mercado Pago, tá? Se puderem dar essa força para a gente aí, vai estar nos ajudando. Que a gente quer continuar com esse trabalho. Que a gente quer ter escola para continuar com esse trabalho, né? Verdade. Gente, até a próxima aula, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.